Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu tenho muita e muita roupa para dobrar. Vou pegar e vou lavar todos os forros de cama pessoal, todos. O edredom, capa de travesseiro, todos os dois cobreleito que eu tenho, o branco e o cinza. Vou lavar a mantinha rosa também, que é de pegar e fazer a cama posta. Vou lavar a lençol, então vou lavar todos os forros de cama, tudo que eu tenho para lavar lá do quarto vai ser lavado hoje. Eu vou lavar e vou mostrar para vocês. Também tenho muita roupa para dobrar pessoal, tenho bastante roupa para dobrar. E também vou limpar a geladeira, vou fazer a limpeza aqui, vou mostrar para vocês. A casa já está bem organizadinha, já fiz uma faxininha aqui mais menina, né? Mas já está limpa aqui, toda a cozinha está limpa, o banheiro está limpo, tudo está limpinho. Mas agora vamos focar em lavar e dobrar essas roupas, porque tem muita coisa para lavar e demora para lavar. E como vocês sabem, eu não tenho pessoal dois varal, eu tenho só um varal, então hoje eu tenho que focar somente em forro de cama. Por ser grandão, vocês sabem que eu coloco até nas cadeiras lá fora, mas eu vou lançar tudo para vocês. Então, bora para o vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho. para receber notificação, sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19h, e me sigam lá nessa grande Daniela Fogás. Então, bora pessoal, lavar e dobrar roupa. Pessoal, então já está aqui as cobertas que eu vou lavar, vou lavar tudo. Vou lavar o edredom, lençol, fronha, os cobre-leito também, o branco, o cinza, as capinhas. Ó, também tem travesseiro, essa, aquela ali. Vou lavar até a mantinha que está no sofá também. E vamos colocar para lavar. Hoje é dia de lavar mesmo todos esses forros de cama, deixar a casa cheirosinha, porque quando a gente lava, parece que o quarto fica tudo cheirosinho, né? Com os forros limpinhos. Então, eu vou lavar todos esses aqui e vou mostrando para vocês. Pessoal, já está terminando aquele lá de lavar, falta dois minutinhos só para terminar. E já vou colocar esses aqui, que é o branco e o cinza, para lavar ali também. Mas já está quase terminando aquele ali, ó, falta um minuto agora. E já está terminando aquele ali, ó, falta um minuto agora. E já está terminando aquele ali. Pessoal, já coloquei, então, aqui o edredom. Aqui está a capa de travesseiro. Aqui está o lençol. Agora eu vou pegar, como vocês sabem, eu coloco na cadeira. Eu vou pegar e vou lavar o outro lá, para logo já estender também, aproveitar o sol. Mas eu vou mostrar para vocês que é terminado e eu já venho estender os outros. Tchau, tchau. 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 Tchau. os cinza aqui. Esses estão embaixo, mas esse aqui eles secam. Porque saiu quase seco já da centrífuga. Olha essa rosa, gente, que eu falei pra vocês. Que linda. Ele fica dias e dias assim, ó. Ó. Que maravilhosa. Ela formou um cacho aqui, ó. E nós deixamos o cabinho dela, viu, até aqui. Nós temos aqui, bem dizendo, erguer ela pra cima, né? Pra deixar ela em cima. Acho que o Mauro vai fazer igual uma furquinha, sei lá o que, pra colocar. Mas olha o cachão que ela fez, pessoal. Tem três, quatro, cinco, seis rosa. E olha que linda. Deixa eu pôr aqui pra cima. Ai, meu dedo. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Nossa, muito bonita. Mas, voltando aqui, né? Então, já coloquei aqui esse escobre leito cinza. Aqui embaixo tem capa de travesseiro, tem lençol. Aquele ali é o hidridão nosso. Aqui ficou esse outro cobre leito, que ele é branquinho. E ficou nas cadeiras, pessoal. Não tem onde estender. Mas tá assim. É, logo seca. Esse aqui, por mais que ficou um pouco na sombra, ele ainda seca. Agora, vamos lavar a mantinha. Da mantinha, eu tô pensando em colocar lá no canto, né? Tá? A ringue, que eu tava gravando pra vocês. colocar naquele canto lá. Vamos ver se vai dar certo. Ó, pessoal, só faltou a mantinha que eu vou colocar pra lavar. Só falta a manta agora. Pra ficar cheirosinha. Tudo esforro de cama eu tô lavando. É, eu tenho até mais forro de cama, pessoal, guardado na... Dentro de uma mala, no guarda-roupa. Opa! Quebra todas as unhas. É, guardado dentro da mala, o guarda-roupa. Só que ele é bem quente, aquele lá. Mas vai ficar guardado, que eles lá mesmo. Agora, eu vou colocar, então, o lava-roupas, né? O sabão. E o amaciante. Agora, só falta essa mantinha. Então, pessoal, vamos colocar... Vou colocar uma tampinha nesse aqui. Nos outros, pessoal, eu coloquei duas tampinhas de sabão, porque eles são maiores, né? E vou colocar, acho que outro amaciante. Deixa eu ver aqui qual... Ó, vou colocar o dálmin na mantinha. Meia tampinha, pessoal, já dá. Ó, esse dálmin é bem cheiroso. No outro, eu coloquei o IP, mas também ficou bem cheirosinho, pessoal. Então, vou programar aqui. 35 minutos vai levar pra lavar a mantinha. E eu já vou estender lá. E aí, eu vou mostrar as roupas que eu tenho pra dobrar aqui, que não é pouca também, né? Olha, pessoal, já tá lavando ali. Esse barulho é da água, que tá caindo. A água da máquina foi colocada direto da rua, por causa que ela vem um pouco mais forte. A da caixa vinha muito pouquinho, e ela acabava não colocando amaciante por conta da pressão da água. Mas já tá aqui. As roupas, pessoal, tão aqui, ó. Que eu tenho que dobrar. Então, eu vou dobrar todas essas roupas aqui e guardar, né? No quarto, lá no guarda-roupa. Tem bastantinha roupa pra dobrar, mas pichinhas aqui. Tchau, 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 tchau. Pessoal, já terminei de dobrar. Tá aqui as toalhas de rosto, pano de prato, blusa minha, calção, do Mauro, camiseta, toalha de banho. Aqui tem mais algumas coisas de porno cabide. Barulho da máquina lavando, ainda tá lavando a mantinha. Tá quase terminando, mas tá aqui, ó. Então, eu vou guardar tudo isso aqui. Pessoal, tá terminando, ó. Falta um minuto pra terminar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela apita quando assim que ela termina de centrifugar ali. Agora ela tá só girando, ó. Quando ela terminar, ela vai apitar. E já dá pra tirar. E ela desbloqueia a tampa aqui. Ela vai desbloquear. Porque ela tá bloqueada, ó. Desse cadeadinho vai fechar. Quando ela desbloquear. Ó, falta um minutinho. Pra ali. E ela fica girando, ó. Daí, se eu for colocar pra secar ali mesmo, mas raramente eu coloco forro de cama, coberta, essas coisas pra secar ali. Eu sempre prefiro secar no sol. Então, quando tá o dia bem ensolarado, eu sempre coloco pra secar. É por medo de encolher, pessoal. Não sei, eu tenho esse medo. De repente vai colocar em cima da cama, sai um toquinho de cobertor, de mantinha só. Dá pra cobrir uma armenteu. Ó. Ela apitou, ó. Ela já apagou o cadeadinho ali, ó. Daí ela avisa, né. Daí só. Já tá desbloqueada aqui. É só tirar. Daí agora eu vou pegar e vou colocar lá fora. Ó como que tá. Deixei até a luz ligada do banheiro, gente. Deixa eu desligar aqui. Ó, a casa já tá organizadinha tudo, pessoal. Agora eu vou levar lá fora. Ó. As outras coisas já estão secando. Eu vou colocar lá no cantinho essa mantinha pra ver se seca ali em cima daquela cadeira. Coloquei nesse cantinho onde tá pegando ainda o sol pra ela pegar e secar. Vamos ver se vai secar, né, pessoal. Mas aqui já tá seco, bem dizendo. É, já tá seco. Esse aqui também tá sequinho. Daí esse aqui ainda não tá bem seco. porque eu deixei ele em duplo, pessoal, ó. Então ele não ficou seco. Mas terminei, pessoal. Graças a Deus. Já tá bem tarde porque demora, como vocês viram, o tempo aqui pra lavar todos, né. Mas terminei. Tá tudo aqui os forros de cama. Agora eu vou limpar aquela geladeira, passar um paninho por fora dela pra tirar as marquinhas de dedo que tem. Pessoal, então eu vou limpar aqui a geladeira. Eu tô na vibe do verde. Coloquei verde no sofá. Coloquei verde aqui na cozinha. Peguei uma franela verde. Meu Deus, tudo é verde nessa casa. Eu gosto dessa cor, gente. Eu gosto. Acho bonito o verde. Tô na vibe do verde. Esse dia eu comprei. Complei, né. Esse dia eu comprei uma blusinha verde. Não, verde assim, né, pessoal. Aquele verde um pouquinho mais escuro, sabe? Deixa eu travar aqui pra poder limpar. Eu tô limpando com esse produto ali, pessoal. Mas eu quero ver se eu encontro um produto que é próprio pra inox. Tipo geladeira assim, sabe? Ela pita toda vez que eu passo pano em cima do painel. Eu vi que tem uns produtos que é próprio pra sair geladeira. Que não é esses assim, né. E eu quero ver se eu encontro, pessoal. Pra passar na minha geladeira. Eu vi uns vídeos no TikTok que ficou bem bonitinho. É, o inox da geladeira. Mas eu tenho que perguntar pro Mauro mesmo se essa aqui é inox realmente. Que tem geladeira que ela não é inox. Ela tem a cor de inox, né. Mas eu acho que é pra ser inox. Sei lá. Eu vou perguntar pro Mauro, mas é pra ser inox essa aqui, eu acho. Eu acho que é um. Que tem umas que é só cor de inox, mas não é inox. É, eu vi. Eles ficam bem brilhantes, pessoal. Ele é um vidrinho, assim, bem joia. Eu vi no TikTok. Vamos ver. Se eu encontro. E eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho que procurar bem. Esse produto. Testar. Pra ver se realmente ele é bom ou não. Já, ó, pessoal. A minha geladeira, ela é pra ser... Acho que só inox na frente. Dos lados ela não é. Dos lados ela é cinza. Não tem nada de inox. Mas é isso. Já terminei aqui. Terminei lá. E tá limpinha a casa. Mas é isso, pessoal. Vocês viram aí a minha rotina. Mostrei tudo pra vocês. Hoje tive que dobrar, lavar. Muita coisa. Muita suforro de cama, né. Então, aqui tá tudo limpinho. Só ficou aqui pra mim tirar, né. Que eu passei pano na geladeira. Mas tá tudo limpo aqui. O banheiro tá limpinho. Aqui pra fora, né. Tá ali as roupas, ó. As roupas, né. Ai, meu Deus. Esse suforro de cama, ó. Então, tá tudo limpinho a casa. Então, vou finalizar o vídeo aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. Já deixa o like. Ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19h. E me sigam lá no Instagram, danielefogaço. Então, beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti